Ele mal sentou no trono e já tem enfrentado o ranço dos súditos com o excesso de gastos que Carluxo e sua trupe tiveram nos últimos meses. O relatório de despesas da família, que falou sobre o despeito do príncipe Harry e que sai anualmente. Ele inclui jatinhos particulares, baixa diversidade e eventos gloriosos no momento em que a população não está podendo gastar muito. Nem preciso dizer também que tudo isso foi uma munição para o ainda tímido. Movimento republicano, pró-republicano. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, custa nada e é da graça. Segundo uma reportagem do site Media Talks, o relatório anual da família real revelou que as despesas do Palácio de Bankham e outras coisas cresceram mais de 5 milhões de libras salvo em torno de 30 milhões de reais no período de um ano, principalmente devido, óbvio, aos funerais tibetinha e dos preparativos para a coroação de Carluxo, totalizando mais de 100 milhões de libras, mais de meio bilhão de reais. Esses gastos acabaram quebrando o teto também de 100 milhões de libras pela primeira vez. Todos esses eventos, a gente já sabe, que custam muito dinheiro, todo mundo tem ciência disso e faz parte também dos ritos culturais de se ter uma monarquia. Atualmente, o custo no bolso do contribuinte, segundo a matéria, para poder manter a monarquia no Reino Unido é de pouco mais de uma libra por cidadão. Eles recebem também, eles e a família, recebem um fundo anual de 80 milhões de libras para poder manter as coisas funcionando. Fora isso, tem as propriedades da coroa também, que pertencem ao Estado, mas que geram um repasse de 25% dos lucros à família. A coroa tem muitos aluguéis, como a gente já comentou aqui também, tem muitas fazendas eólicas, tem muitas propriedades. O movimento pró-república vive reclamando que os custos da família poderiam ser revestidos em outras causas também. Eles gostam de falar que dá para manter dezenas de milhares de enfermeiros, não sei quantos mil, aliás, não sei quantos mil professores, mas se existe esse investimento, acredito eu que existe um retorno financeiro. Até porque no parlamento inglês é tudo raposa velha. Eles não iam aceitar ficar no prejuízo para poder manter uma família de bonito. Só que a parte interessante do relatório está na hipocrisia de Carluxo e Zotrupe. E pelo visto não são só Pinóquio e Curupira os humanitários de Tabaté, não. Curupira e Carluxo, aliás, Willem e Carluxo compartilham também desse movimento do hipocrisildo. O Willem, que é o princesinho, salvador do planeta Terra, e Papito Carluxo, o vegetariano de Tabaté, fizeram 179 viagens de helicóptero e 65 voos fretados no ano passado, embora Carluxo tenha se comprometido a reduzir as emissões de carbono. O site Miriatalks lembra que além de poluentes, essas viagens também custam muito a cué, custam dinheiro. Primeiro, antes de se tornar rei, uma viagem de Carluxo a Ruanda, para onde o governo britânico quer enviar imigrantes ilegais que aguardam a tramitação de pedidos de asilo, custou 187 mil libras. Já depois de assumir o trono, ele gastou 146 mil libras para poder fazer uma visita na Alemanha, que foi o primeiro compromisso diplomático como monarca. Outra treta que está rondando a vida de Carluxo, desde que a boca de caçapa da Camila fez aquela piada lá com o filho do príncipe Harry, como pode, né? Pois é. Diz respeito à porcentagem na diversidade de funcionários que eles têm no palácio. A Inglaterra é um país multicultural, com gente do mundo inteiro. Lá existe toda uma mistura étnica que não é representada nos escritórios da instituição Família Real. O relatório, ele admite que a meta de 10% de funcionários integrantes de minorias étnicas não foi atingida pelo terceiro ano consecutivo, já permanecendo em 9,7%. O objetivo já era modesto também, considerando que boa parte da equipe de trabalho está em Londres, que é a cidade em que os brancos britânicos representam 37% da população, isso segundo o censo de 2021. A porcentagem de funcionários de minorias étnicas na Família Real foi publicada pela primeira vez lá em 2021, depois que as acusações de racismo feitas por Harry e Meghan na entrevista com a Oprah Winfrey vieram a público. Depois dessa treta aí, o palácio, ele prometeu que faria modificações para poder incluir mais diversidade, né? É a história da J.K. Rowling, tudo outra vez, promete o que não consegue cumprir, né? Para poder varrer a sujeira ali para debaixo do tapete. Mas, no fim das contas, fiquei, não consegue cumprir. Era melhor não ter prometido absolutamente nada. Desfeito de maluco, né? Toda a reclamação dos pró-republicanos também está no seguinte, que mesmo que o dinheiro da coroa pertença à coroa, né? Ou seja, Estado, muito do que é arrecadado pelos ducados é gasto pela família, sem muita transparência. Guarda-roupa, comida, aluguéis, eles tiram uma parcela, assim, muito pequena do próprio bolso para bancar isso daí, e a maioria é custeada pelo dinheiro público. Porém, como a gente viu na coroação de Carluxo, esse movimento na Inglaterra ainda é muito pequeno. E pelo bem do nosso canalzinho, que ainda é muito pequeno também, eu acredito que ainda teremos muitos e muitos anos de pompa e circunstância pela frente. E tretas também, né? Lembrando que essa monarquia é parlamentarista. Quem dirige o Reino Unido na prática é o parlamento, né? O dia que Carluxo surtar e achar que, ai, eu mando aqui, e, amiga, no dia seguinte está deposto. Mas eu quero saber de você. Família real da Inglaterra ou de Taubaté? Qual será o lugar certo, né? Vamos salvar no planeta andando de jatinho, tomando refrigerante de canudinho de plástico. Será que Carluxo come também um prato de picanha do sigilo, sangrando ali quando os funcionários não estão, né? Está todo mundo dormindo de madrugada. Sem dúvida, deixa aí o seu pitaco. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo ou queijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.